Olá, estamos iniciando esse diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje o nosso programa vai falar de uma questão que é muito debatida. Diariamente a gente escuta nos meios de comunicação social o problema da violência. Muitas vezes esses meios de comunicação não ajudam, colocam de um modo exacerbado a situação da violência. Nós queremos saber nesse programa quais são as causas da violência, onde é que está a raiz da violência, o que é que pode ser feito para reverter esse quadro. Tudo isso nós vamos conversar hoje no nosso programa. É um programa que quer ser uma pequena, como é que eu posso dizer, reflexão sobre um problema tão grave da sociedade atual, particularmente nos grandes centros urbanos. E a cidade de Belém também, a gente escuta diariamente situações de violência muito fortes. E o nosso convidado para falar sobre esse tema é o cientista político e professor da Universidade Federal do Pará, Raul Navegantes. Bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-lo aqui para conversar de um assunto tão recorrente como a questão da violência na sociedade atual. Boa tarde, boa tarde aos telespectadores. É uma satisfação estar aqui conversando sobre esse tema que hoje é indispensável para o norte da sociedade, para o direcionamento. Eu queria agradecer a vocês que participam constantemente da nossa programação e acompanham sempre o diálogo aberto. Professor, o que nós podemos considerar como um ato de violência? Nós podemos considerar aí de duas maneiras diferentes. Ou nós vemos de uma maneira muito estrita, ou nós vemos de uma maneira mais ampla. De uma maneira mais ampla, que eu creio que talvez seja mais pertinente nós considerarmos, Seria tudo aquilo que fere o outro, tudo aquilo que subtrai do outro, tudo aquilo que não corresponde ao ideal de convivência humana. Eu acho que a partir daí a gente pode pensar na violência lato senso. E, em sentido estrito, ela pode ser considerada, então, as ofensas físicas, os ferimentos, as mortes, os assassinatos, os atropelamentos. Enfim, apenas aquilo que fere o corpo. Mas eu acho que aí já se minimiza muito a violência. A violência também tem seus aspectos psicológicos, daquele patrão que atormenta os seus empregados. Não só o patrão, mas numa obra, o mestre de obras, que exagera na cobrança do comportamento. E eu penso muito em termos de hoje uma categoria que está se reduzindo, por felicidade, mas que ainda é muito expressiva. A categoria dos empregados domésticos, ou mais especificamente feminino, das empregadas domésticas. Que é uma categoria maldita, uma categoria que é bem pouco reconhecida. Então, esse tratamento é um tratamento que relega seres humanos à marginalidade social. Nós temos visto, como o senhor explanou aí, a questão da violência é muito ampla. Envolve vários elementos da sociedade em vários campos. Mas por que é que tem crescido tanto? A que se deve esse aumento exacerbado que nós escutamos falar? As pessoas, muitas vezes, têm medo de sair de casa, têm medo de qualquer programação, muitas vezes, à noite. Aqui em Belém a gente acompanha, justamente com medo da violência. A que o senhor atribui esse crescimento tão vertiginoso? São vários os fatores. Eu creio que, principalmente, é a urbanização exagerada. No nosso caso de Belém, a metropolização exacerbada. Trazendo contingentes que não eram urbanos para dentro do quadro urbano. Então, tem isso de um lado. Tem, de outro lado, a falta de possibilidade das cidades de atender com empregos a essa população que é incorporada. E o próprio crescimento em si faz com que certas relações que antes eram muito importantes vão se diluindo com uma relação familiar, por exemplo. A família que eu conheci, que eu vivi, é completamente diferente da família atual. Hoje, duas pessoas já podem se considerar uma família. Há 60 anos atrás, há meio século atrás, não, não era assim. Duas pessoas não eram uma família. Uma família era composta de pais, filhos, necessariamente tinha de ter filhos. E o casal sem filhos era um casal surpreendente. E os filhos tinham que ser numerosos. Os tios, os primos, os avós... Era uma família ampla, né? Envolvia... Os vizinhos faziam parte da família e eram tidos como tal. A urbanização exagerada, o crescimento desmesurado das cidades faz com que esses vínculos se quebrem, se rompam. E a sociedade sofre com isso. Quer dizer, mas também na história de colonização do Brasil, é um problema histórico a questão da violência. Se a gente for olhar ao longo desses mais de 500 anos, como o senhor analisa, o senhor como cientista político, vê também essa formação da sociedade brasileira também com muitos pontos de violência, muitos elementos da violência. Certamente. As nossas raízes históricas têm por base a violência. Como foi colonizado o Brasil? Em primeiro lugar, com o que havia de pior na sociedade lusitana, não é? Com os transgressores, com pessoas que eram condenadas à prisão. Então, a alternativa vai para o Brasil. Ao lado disso, então já havia esse início degradante, a escravidão, quer que tenha sido a escravidão negra ou a escravidão indígena, ela contribuiu de uma maneira acentuada para isso. Os escravos eram majoritariamente esmagados, maltratados, punidos com excesso de crueldade e tratados de uma maneira geral, de uma maneira muito desumana. A mesma coisa com os índios. Então, isso foi criando uma mentalidade de que era natural ser assim, de que podia ser assim, mesmo porque era assim nas metrópoles. E foi preciso um movimento que ainda está em marcha de emancipação das populações desse jogo, para que isso tivesse algum retrocesso. Mas veja bem, o que retrocedia com essa metropolização exagerada, com essa urbanização desmesurada, está tendo um movimento de revés, porque conquistas que tinham sido asseguradas estão se perdendo. Por exemplo? Por exemplo, as relações familiares, as relações de afeto familiar, que eram múltiplas e que se reviam de base para o tratamento do outro. Como eu lhe digo, há meio século atrás, os vizinhos faziam parte da família, com frequência eram padrinhos das crianças dos arredores. Então, isso criava vínculos que eram vivenciados no dia a dia e que eram transportados até, pelo peso da própria convivência, eram transportados para toda a sociedade. Hoje, isso não ocorre. Os vizinhos, na maior parte das vezes, nós metemos na cabeça que é melhor deixá-los quietos. Ou muitas vezes, os próprios ambientes, por exemplo, nas grandes cidades. Antigamente, os muros eram baixos, tinham contato maior entre os vizinhos. Na mesma rua, as pessoas se conheciam. Eu lembro do meu tempo de criança, que tinha... Hoje em dia, as casas são super protegidas, justamente com esse receio, esse medo de ser violentado, de ser invadido, de ser... Não é verdade? É, é verdade. E uma coisa quer dizer a outra, né? Aí se entra num círculo vicioso, que a uma ação corresponde a uma reação. O medo faz com que se aumente os muros, o medo faz com que se coloquem cercas de arame farpado, cercas eletrônicas, porteiros eletrônicos, vigilância de televisão, vigilância eletrônica, ela também, e de preferência que se morem em lugares super protegidos, como os condomínios fechados. Esse é um aspecto muito preocupante, porque o condomínio, se bem que gera, por um lado, uma possibilidade de convivência interna, significa uma exclusão. Significa uma exclusão que a sociedade nunca antes atravessou. As nossas casas eram casas com janelas e portas abertas para a cidade, abertas para a vida. E o papel da cidade, a cidade tem um papel a desempenhar, é justamente o da convivência. Do encontro, né? Do encontro, do reconhecimento do outro, da participação. Então, quando se bota um muro e se vive atrás do muro, está se negando a cidade. Quer dizer, a cidade menos aquilo. Isso é um elemento que o senhor coloca que serve de reflexão. A cidade, que deve ser um ambiente de encontro, de contato, de convivência. A sociedade moderna cria um isolamento, né? Por uma série de motivos, vai criar um isolamento. A nossa sociedade moderna, né? Certo. A sociedade moderna brasileira está dessa forma. As pessoas sentem a necessidade de morar em condomínios, ou quando não conseguem morar em condomínios, o que seria o desejável, colocar grades nas janelas, nas portas, cadeados, equipamentos de segurança, cães assassinos. Então, cães assassinos, e quando eu falo de cães assassinos, não se os nomeia assim, mas na realidade eles são. Eles estão lá para isso. Violento, né? Violento. Quer dizer, essa cultura da violência gera mais violência ainda. Gera mais violência, sim, com certeza. Sem dúvida. Se o senhor analisasse as causas, as principais causas, qual o senhor colocaria em evidência nessa sociedade moderna dessa exacerbação, desse aumento da violência? Por exemplo, existe o fator social, socioeconômico. Como é que o senhor analisa os principais fatores desse crescimento da violência? Eu começaria analisando pelos fatos históricos. Pela nossa origem autoritária, que até hoje temos presente, e, por exemplo, que vitima os nossos irmãos negros. Eles são vítimas, continuam sendo vítimas daquele mesmo padrão de comportamento que existia anteriormente. As leis não permitem que se vá muito longe, mas, em essência, não mudou muita coisa, não. Continuam sendo vítimas. Outras vítimas, padrões de um comportamento ancestral, são as mulheres, as nossas mulheres, as nossas mães, as nossas filhas. Então, é absurdo. É uma violência absolutamente descomprometida da sua materialidade, porque ela atinge naquilo que nós temos de mais sublime, que é a maternidade, que é a reprodução humana. Então, como nós deixamos que isso aconteça? Como é que nós consentimos que essas práticas se perpetuam? Então, eu começo por aí. Depois, a ruptura dos laços familiares, com quem nós poderíamos contar no passado e que hoje não contamos mais. Por exemplo, a família sempre foi aliada da escola na formação das crianças. A escola não conta mais com a família hoje para isso. A família praticamente está em vias de extinção. Pai e mãe não têm tempo de educar seus filhos. O ritmo da sociedade moderna cria esses vícios, não é? E a reação que a sociedade achou por bem dar às mulheres rumo à emancipação, diz que a mulher não pode ser uma dona de casa. O que é uma falácia. Porque ela continua sendo dona de casa, trabalhando fora. Quer dizer, aí é a terceira jornada que ela tem. Mas, evidentemente, a mãe deixou de desempenhar o papel antigo, que era supervisionar, com lente de aumento, o que as crianças faziam, com quem conviviam, de que brincadeiras participavam, o que gostavam, o que não gostavam. A mãe moderna não tem tempo para isso. E isso repercute muito em cima dos educadores, dos educadores de qualquer faixa etária. Eu vou até a universidade com isso. Se encontra problemas de má formação familiar que vem e desembocar lá na universidade. Mas vamos falar no que é mais nítido. que é na idade tenra, na infância ou na primeira adolescência. Aí, então, a escola se sente absolutamente desamparada daquele seu grande parceiro, que anteriormente a escola, hoje em dia, tem que dar à educação que, antigamente, era dada na família, na forma de comer, na forma de tratar o outro, sobretudo o outro que merece um destaque maior, o velho, a mãe, a avó. Nós vamos falar no próximo bloco. Pois não. Isso é importante. Nós damos o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o professor Raul Navegantes sobre as causas, a raiz da violência e todo esse processo na sociedade atual. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre violência, o problema da violência na sociedade atual. E o nosso entrevistado é o cientista político Raul Navegantes. Ele estava nos explicando no primeiro bloco essas causas da violência e hoje o problema sério. Ele falava desde a infância que essa dificuldade entre a família e a escola, que o problema da violência vem de longas datas, a partir da criança. A questão da educação é muito importante, não é, professor? Então, o senhor estava explanando sobre essa cisão que existe hoje na sociedade moderna entre família e a escola. Justamente. E aí entra em cena um grande motivo de afastamento das mães do lar. As mães, hoje em dia, têm que desempenhar também um papel econômico mais nítido no campo profissional. Então, elas não têm tempo para a educação dos filhos. Eu falo em grandes números, não falo de todos os casos. Isso repercute na escola, que os professores não têm elementos para tratar isso, não têm tempo nem condições para tratar... Muitas vezes a preparação... É. ...desses aspectos. E já aí começa o universo da violência dentro da escola, de estudante contra estudante. E sem que a família exerça um papel que antes dispunha de nortear, de impor limites, de orientar a criança com respeito ao coleguinha, na indicação da maneira de se comportar, de agir, até mesmo com relação aos professores que, muitas vezes, se sentem intimidados. Intimidados. Tem medo. Vítimas dessa violência. Tem medo dos seus alunos. O senhor tocou num tema que eu acho que é muito grave, que a gente tem visto, que é a questão da violência na juventude. Os dados nos mostram, as pesquisas mostram cada vez maior o número de jovens que estão envolvidos, não somente como vítimas, mas também como agentes dessa violência. Como é que o senhor analisa, frente já que o senhor está falando desse papel na infância, dessa lacuna na educação, dessa preparação de conviver com a diferença, de conviver com as pessoas, não somente o professor, mas também com os colegas. Como é que o senhor vê esses dados alarmantes? A que se deve isso da juventude? Olha, a juventude é normalmente buliçosa. É e tem de ser. É preciso que seja assim. A base de descoberta de... É. A base de descoberta, a base de contestação. Tem que contestar. Faz parte da geração, né? Faz parte da geração, faz parte do seu aprendizado, faz parte do aporte indispensável que a infância e a adolescência tem que dar para a sociedade. Desse choque de ideias e de comportamentos é que vive a sociedade. Agora, é preciso que tudo isso se dê dentro de um aspecto de civilidade que está sendo ameaçado pelos novos padrões. É muito comum ver, como eu mencionei há pouco, professores com medo dos seus alunos. Não é normal isso. Não é normal. Isso é uma coisa muito séria. É preciso que seja visto mais de perto. E aí, as famílias têm um papel a desempenhar, tem que refletir sobre isso. O governo também. O governo também tem que pensar sobre isso. Quando se fala de educação, tem de pensar na... O que é que o governo propõe para essas mães... De medidas, né? Para essas mães que optam por ficar dentro de casa educando seus filhos. Tudo bem. Elas estão investindo muito no dia de amanhã. Mas, no dia de hoje, estão sendo penalizadas com relação a aquelas que trabalham, que exercem sua profissão. Aí é que o governo deveria entrar. Aí é que o papel do governo seria destacado se ele desse oportunidade a essas mulheres que estão investindo a sua vida presente em prol da sociedade futura, de ter uma tranquilidade futura de se inserir ou reinserir no mercado do trabalho e não ter essa penalidade financeira de que são vítimas porque no trabalho falam de casa. Isso é um problema sério. É um problema sério que tem de ser enfrentado pelo governo e pela sociedade também. O poder público tem que intervir aí, de alguma forma, colaborar com o aspecto familiar. Enquanto isso não acontece, o que é que o governo propõe para a juventude e para a infância? A resposta é nada. Os governos não propõem nada para a infância e para a juventude. Cadê esporte? Cadê a prática dos diferentes tipos de esporte? Cadê o estímulo para os jovens se dedicarem ao esporte? A música, a literatura, a arte de uma maneira geral? Não tem. Esses aspectos culturais e esportivos deveriam ser bastante valorizados. Então, o que a criança e o jovem têm, quando têm, é a escola no feitio tradicional de português, matemática, geografia, história, por aí vai, disciplinas assim. Fora disso, nada mais é feito em benefício deles, o que anteriormente a família podia suprir, agora não. Muitos dos jovens vão para casa, para em casa ficarem sozinhos, assistindo televisão. Ou na internet. Ou na internet. Isso aí. E aí, isso não é nada educativo para a vida, para a associação, para o crescimento intelectual, para a prática da vida com relação aos outros, por exemplo. A socialidade, não é? É. Jogar bola com os outros, ensina a obedecer as regras, ensina a disciplina, ensina que tem um horário para começar o jogo, para terminar o jogo, um intervalo, ensina que tem um número dado de jogadores por campo, ensina a participar da jogada, a fazer do gol do outro, o seu gol. A superar os obstáculos, as dificuldades, não é? Tudo, tudo isso que o esporte em conjunto propicia. Em conjunto propicia. Mas não tem. Não tem. Agora, nas estatísticas, a gente vê muito a questão desse envolvimento dos jovens, a questão da droga, essa combinação, vamos dizer, essa combinação maléfica da droga em relação à violência. Como é que o senhor, pelas estatísticas, se observa muito isso. Como é que o senhor vê? Como trabalhar esse elemento para reverter um quadro tão grave também, já que nós estamos falando da violência, essa questão da droga que abate cada vez mais a juventude? Você tem toda razão. A droga, sem dúvida nenhuma, está crescendo, está se fortalecendo. E vários tipos de drogas, não é? E mais do que se fortalecendo, criando raízes, se estruturando. E quando eu uso o verbo estruturar-se, eu quero dizer que ela passa a fazer parte de uma das estruturas da sociedade. Esta maneira de combater a droga que as sociedades, os governos, vêm encontrando, nos trouxe a isso. A pergunta que, nesse momento, é preciso se fazer é continuaremos, nesse mesmo modelo, continuaremos fazendo com que pessoas como o recém-preso, o DOT, o Jociclei, que foi preso de novo semana passada, ganhem 10 milhões por semana. E isso... Entra a questão da impunidade aí, não é? Entra a questão da impunidade. A facilidade de se conseguir. A facilidade bate de frente com uma sociedade de consumo. Então, o Jociclei, tudo pode, o DOT, tudo pode, porque tem dinheiro. E aqueles que têm dinheiro, tudo podem. E isso se engendra de uma tal maneira ruim, que nós vemos que o dinheiro chega à direção do país. É o caso recente do bicheiro, do Carlinhos Cachoeira. Carlinhos Cachoeira tinha vários parlamentares financiados por ele. Vários. Não era só desmorte nesses torres, não. Ele era um. Assim, é quem mais chama atenção, porque ele... Mas, certamente, está embrenhado em todos os... Ele vestia a farda de combatedor da corrupção e tudo. E, deslavadamente, ele dela se beneficiava. Mas tem... Está muito mais enraizado do que isso. Tem governadores, tem prefeitos, tem parlamentares de vários naipes e de várias procedências. Dizem, esse homem, um bicheiro, gozava de um poder fantástico. A pergunta que eu gostaria de fazer, só ele? Só existe um Carlinhos Cachoeira nesse país? Com certeza não, né? Não. 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 O senhor tocou num assunto que eu acho que também é interessante colocar em evidência, essa questão do consumismo. Esse consumismo exagerado, essa cultura do ter, você tem para ter poder, para ter... E leva a esse tipo de desvio na sociedade ou essa facilidade com que as pessoas pensam que tendo dinheiro mais fácil, tendo... Como o senhor vê essa situação? Olha, realmente, o consumismo é outro malefício que se entranhou excessivamente na sociedade. E as pessoas vivem para consumir. Só é cidadão aquele que consome. Quem consome não é cidadão. Então, isso cria, assim, a mentalidade de que para consumir mais é preciso ganhar mais. Ganhar dinheiro fácil, né? Ganhar mais, cada vez mais. E os escrúpulos vão perecendo nessa via do ganhar mais, ganhar mais, fazendo com que, muitas vezes, se entre para o ganho fácil. Eu faço carga muito grande nas nossas classes dirigentes, sobretudo na classe política. Se vê a Assembleia Legislativa do Pará, um monte de sujeira que é cultivada naquela casa, que ainda está sendo descoberta, descoberta e descoberta. Então, todos se permitiam conviver com essa sujeira? Ninguém via nada daquilo? Ninguém se posicionava contra esses desmandos? Aí, entra a classe política, não tanto pelo seu peso intrínseco, mas pelo valor de referência que eles têm. Pela responsabilidade, não é? Também, também. Então, ao fazer leis, esse processo de elaboração legislativa está inquinado por aqueles padrões de obediência a quem manda o capital, o dinheiro. Você vê, o Carlinhos Cachoeira patrocinava projetos de lei. Que absurdo, não é? É. Professor, como é que o senhor vê o papel da mídia nesse sentido? Porque a gente observa cada vez mais publicações que colocam em evidência a violência, cadernos especiais que colocam em evidência violenta o crime, muitas vezes imagens fortes da violência, programações de TV, muitas vezes, que evidenciam e colocam muito o peso sobre a violência. Como é que o senhor vê o papel da mídia nesse sentido de educação também, de conscientização da população, que é um problema sério que precisa ser revertido? A mídia também é um elemento, é o quarto poder, é um elemento que precisa ser repensado. Não basta que exista o atual arcabouço legal que trata disso e que pune eventuais transgressões, é preciso que haja um outro código de ética, um outro código de decoro. Eu falo, sobretudo, em decoro. Um decoro que é necessário para o político, que é um decoro especial, que não se aplica a A, B ou C do cotidiano, o cidadão que cumpre as suas oito horas de trabalho por dia, volta para casa e cuida da família. Não, não é a esse cidadão cotidiano, não é desse decoro que eu falo, embora ele seja essencial. Eu falo um decoro maior, para representar o povo, para apresentar com a lente ampliada que a mídia tem de expõe, É preciso fazê-lo com mais responsabilidade do que o comum dos mortais. É preciso ver que atinge pessoas indefesas, que não são capazes de elaborar aquilo, ou mesmo, muitas vezes, de desligar o botão. Botão. Já poucas televisões têm botão. Agora é o controle eletrônico. Pois bem, poucas pessoas continuam presos naquela miséria humana mostrada de diversas formas. Com relação à violência, sim, vai-se muito longe, em tempo, gasta-se muito tempo nisso, e em profundidade também mostrando detalhes desnecessários, fazendo do medo um atrativo de programação. É preciso que se veja a mídia também enaltecendo o supérfluo, mostrando apenas o lado consumo da vida, e se atendo muito pouco a valores maiores da sociedade, do ser humano, em grupo, da família, das artes, dos esportes. É por isso que a gente pega esse espaço aqui para conversar um pouquinho, para conscientizar, para refletir sobre esse problema da violência. O Diálogo Aberto quer ser esse espaço justamente que a gente conversa sobre temas como esse para aprofundar, fazer a sociedade refletir sobre os problemas que acontecem. Mas daqui a pouco a gente está de volta. Para você que nos acompanha, nós vamos para um apoio cultural, dá tempo de beber água, depois retorna. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, agora no terceiro bloco, hoje falando sobre violência. E o nosso convidado é o cientista político Raul Navegantes. Tenho certeza que você que está acompanhando o programa está vendo como é importante a gente refletir e trabalhar. Todos nós somos responsáveis para trabalhar e reverter um quadro tão grave como a situação da violência na sociedade atual. Eu pergunto, professor, qual o papel da sociedade, da população de modo geral, para ser trabalhado? Nós falávamos, podemos falar ainda mais do poder público, do poder constituído, da importância e da responsabilidade que eles têm em frente a... Agora, como a população pode trabalhar, pode colaborar nesse trabalho de mudança de mentalidade? Infelizmente, o belo papel que a sociedade tem feito não é muito visível, não é muito aparente. A população faz, sim, um trabalho muito interessante. Eu vejo clubes de mães, associações de bairros, comissões de bairros e diversas organizações em defesa de menores, sobretudo de menores vulneráveis, que são belíssimos exemplos de como a sociedade pode se organizar a despeito dos nossos lamentáveis políticos. E, prescindindo deles, vivendo de uma maneira autônoma, dedicando uma boa parte do seu tempo a essa reflexão e, sobretudo, a ação. Tem muitos clubinhos de futebol, tem várias mães que se dispõem a ser mamãe no restante do dia das crianças que fazem parte do grupo dos seus filhos. Então, elas acompanham no dever, elas ajudam na feitura do dever e estão lá presentes na evolução. Isso é coisa que muita senhora que é dona de casa, que dedica a sua vida, pode fazer sem muita demanda de tempo, sem maior desgaste, de ter mais dois alunos da mesma turma que seu filho que vem estudar com seu filho e ela ajudar. Isso é um papel que vem sendo feito. Em vários pontos, eu vejo que isso... Exerce a sua cidadania, né? Dessa forma. Dessa forma. O trabalho de formiguinha, né? Mas as associações, eu vejo muitas associações como extremamente valiosas, para falar de grandes números, as associações dos negros, por exemplo, indispensável. Indispensável para combater os maus tratos que os cidadãos negros são vítimas. E também, o que me chama a atenção é como as mulheres não conseguem fazer essa associação. Especialmente no mundo de hoje, no dia de hoje no Brasil, em que a nossa presidenta da República é uma dama, presidente do tribunal eleitoral, é uma senhora. São várias as senhoras destacadas no mundo político, e quando eu falo mundo político, é no mundo da direção da sociedade. E aqui vai o desafio. Como é que não se organizam para debelar essa chaga que é a violência doméstica contra a mulher e a criança? Eu fico perplexo com relação às minhas colegas da universidade, muitas delas votadas para esse aspecto do mundo feminino, da emancipação da mulher, como não enveredam, como não... Quer dizer, a responsabilidade do papel da mulher aí pode ser fundamental, importante, né? Pode ser fundamental. Façamos que nem a nossa presidenta da República. Vamos à luta, vamos criar uma nova situação, vamos nos defender, vamos fazer com que os nossos filhos homens... a outra metade da sociedade. Da sociedade, é. Que os nossos filhos homens se enchem de brilhos que eles têm de ter e venham em nossa defesa e venham engrossar a nossa filha e façam os homens... Um trabalho conjunto, né? É, justamente. Esse poder de indignação, como é que o senhor vê, assim, frente a toda essa questão, não somente, também o poder constituído, como é que o senhor vê hoje o problema... As pessoas ainda têm indignação em relação ao que vê, aquilo que observam, ou muitas vezes ficam indiferentes à situação ao redor? Eu acho que tem uma boa parte que ainda é capaz de se indignar, que ainda é capaz de transformar essa indignação em mobilização. É isso que eu peço. A participação da sociedade. Para a sociedade. É essa mobilização em favor da mulher, em favor da vida. Porque se trata, mais uma vez, de proteger as nossas mães, de proteger as nossas crianças. Então, se trata de proteger a vida. E quando a gente protege a vida do outro, protege a nossa vida também. De fazer com que, de demandar que a polícia, que é indispensável, não seja apenas essa polícia que está aí, que é uma polícia milenar. É preciso que ela seja uma outra polícia. Muitas vezes a sociedade não tem confiança nos órgãos de segurança, não é verdade? Nós observamos muito isso, acompanhando as notícias, vendo as várias situações, que as pessoas têm receio daqueles organismos que deveriam lutar para manter a sociedade em paz, a sociedade unida, não é verdade, professor? Sim, certamente. Então, pede que a polícia haja de outra forma. É preciso que sejam convocados outros quadros para a polícia. Por exemplo, assistência social. Assistência social é indispensável à polícia, no dia de hoje, para formar núcleos de resistência, para mobilizar as pessoas, para tratar de uma maneira proativa e não apenas repressiva. Repressiva. E não se limitar, como contingente policial, ao número de pessoas contratadas pelo Estado, que os policiais sejamos também, em parte, nós todos. Toda a sociedade. Toda a sociedade se opondo a qualquer tipo de violência. Porque essa questão da repressão, nós vemos pelos resultados, pelos números, aumenta o número de presídios, aumenta o número de violência nesses vários presídios, e depois não tem um resultado. Quer dizer, essa transformação, essa repressão que o senhor falava, muitas vezes não, na realidade, não acontece porque não se trabalha essa mudança de mentalidade, essa cultura da paz, essa cultura da fraternidade. Justamente. Justamente. E do respeito ao outro. Quando nós nos respeitarmos mais um ao outro, respeitarmos as nossas mães e as mães dos outros, respeitarmos as nossas crianças, sendo nossas crianças todo o contingente de crianças da sociedade, então a violência terá se reduzido de campo enormemente. Interessante. Nós estamos quase chegando ao final, no último bloco. Que dicas o senhor daria para a sociedade e para o poder constituído, assim como prioridade, como estudioso, como observador da sociedade? O que, nesse momento, onde a sociedade sofre esses abalos tão fortes, diante da violência, diante da insegurança, diante do medo, o que é que o senhor acha que deveria ser prioritário? Como o poder constituído, o poder público, deve se comportar? Que medidas eles deveriam tomar como prioridade? E a população? E as várias camadas da população? Como deveria agir? Um pouquinho, dicas também como estudioso, como observador do cenário atual. Olha, o que eu vejo com muita possibilidade de êxito é organização. Sozinho ninguém faz nada. É preciso haver organização, é preciso haver reunião, é preciso haver convergência de interesse, é preciso que a população se organize e se beneficie das possibilidades de organização que existem, porque elas existem. Aparentemente, se pergunta, mas não vejo nada. Não vê, porque não caminha. É caminhando que se consegue ver a possibilidade de fazer aquele caminho e caminhos alternativos. Tem de caminhar, tem de se dedicar a isso. Então, não basta que nós fiquemos reclamando. É preciso que nós participemos. E aí, realmente, eu vejo o movimento negro como exemplar, mas que pode ir mais longe ainda, eu creio que pode ir muito mais longe. E o movimento feminista, o movimento das mulheres, criando uma situação que vai em defesa de todas as mulheres vitimadas por esse absurdo de espancamentos, de violência, de uma maneira geral, de que a mulher é vítima em sua própria residência. A rainha do lar, na realidade, é uma prisioneira daquele ambiente e uma prisioneira muitíssimo maltratada. Um dado preocupante que nós observamos aqui no Pará, a gente observa muito, mas em todo o país, é essa, como é que eu posso dizer, a população quer resolver com as próprias mãos as causas da violência. Por exemplo, se acontece alguma situação, querem chegar vias de fato com aquela pessoa que roubou, que fez alguma coisa, quer dizer, a violência com a própria mão, porque não sente a presença do poder constituído. Não é verdade? É, é verdade. E isso é preocupante. É muito preocupante, porque quando as pessoas descreem da punição, quando elas não acreditam que os contraventores vão ser punidos na realidade, partem para isso. E eu ouço, ouço, ninguém me diz, em diversos momentos sociais, as pessoas dizerem, é preciso matar. Então, fazer justiça com as próprias mãos. As pessoas dizem isso, não dizem para outros, me dizem, eu ouço isso. Isso é terrível, porque ninguém tem o direito de matar. Ninguém mesmo. E quando a população já começa, eu não digo que começa, já avança nesse campo, nesse patamar de exclusão, vamos excluir, é extremamente preocupante. E a gente vê que isso acontece, não é apenas um desabafo de um momento de rancor, de um momento de intranquilidade, mas, na realidade dos fatos, a gente verifica que isso acontece mesmo. O nível de estresse cotidiano, a gente vê a violência no trânsito, discussões que se tornam violentas, ou no campo de futebol, times adversários, vamos dizer, torcidas de times adversários, essa falta de nível de respeito, de encontro com o diferente, de respeitar a diferença, muitas vezes está desaparecendo na nossa sociedade por causa dessa cultura. É, essa cultura absurda. O esporte é um momento de encontro, é um momento de celebração, é um momento de alegria, de entusiasmo. Venceu, tudo bom, não venceu, participou do embate, participou da luta, como maltratar o torcedor da outra facção, da facção que não é a nossa, do clube a que nós somos filiados, como nos organizarmos antecipadamente para cometer uma violência durante ou em seguida ao resultado do jogo. É absolutamente inconcebível que se haja dessa maneira. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso programa, tanta coisa, né? Porque o tema é muito amplo, mas eu tenho a impressão que serviu também como uma pequena reflexão para todos que nos acompanham, que acompanham a programação da TV Nazaré, o Diálogo Aberto Justamente, que é esse espaço onde a gente debate temas que servem como reflexão para mudar de mentalidade, para conscientizar. Eu deixo uma palavra final que o senhor queira colocar em evidência em relação a essa luta contra como construir uma sociedade mais justa, mais humana, né? E, como se chama, abafar, vamos dizer, reverter esse quadro de violência que existe hoje com medo, com insegurança, que a sociedade muitas vezes transparece. Olha, eu gostaria muito de pleitear um retorno a uma sociedade mais ponderada, mais tolerante e mais, sobretudo, capaz de refletir sobre si mesmo sem maiores votos de rancor, sem maiores ilações com revanches, com punições, mas com possibilidades de crescimento autônomo. Como nós, negros, como nós, mulheres, como nós, homens, de uma maneira geral, podemos agir com relação à proteção da nossa família, das nossas mães, das nossas filhas, das nossas irmãs, da outra metade, que nós homens ultrajamos, que nós homens agredimos, como é que nós podemos refletir, porque isso é uma questão que nos pertence também, fazer de todas as questões sociais questão nossa, questão nossa, de cada um de nós. Tudo nos diz respeito. Tudo nos diz respeito. Raul Navegantes, muito obrigado. Eu tenho certeza que todos que nos acompanharam foi um programa maravilhoso nesse sentido, como reflexão e como conscientização para trabalhar um mundo melhor, um mundo mais justo. Obrigado pela presença. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência por participar do programa Diálogo Aberto e da programação da TV Nazaré. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho